Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Olá pessoal tudo beleza? Aqui quem me fala Rafael e bem vindo a mais um episódio de Earthstone Heroes of Warcraft Hoje vamos fazer o último episódio de vinar que seremos Vou usar aqui Ouvi dizer que o chefão é muito poderoso Ouvi dizer que o chefão é muito poderoso e muito bonitão Muito bonitão A batalha final Keltuzad não joga limpo Uhuu E é o cara mais lindão do mundo Hehehe Impacto Angélido ah beleza Só atingiu o herói Vocês Vamos com Sacerdote Vou com segredo Já que é Mago versus Mago acho Então tu sabe Padia Caso eu não vença com Mago Vou de Sacerdote mesmo Que aí eu me curo Ele não joga limpo Ele não joga limpo Costurando os vacais Rapaz Tem que remendar todos os vacais Finalmente Que é o dos as Foi você que disse Pedi nada Eu sou o primeiro Você que pediu Você que veio invadir Com a minha negrada Você que pediu De nada cara Boa da hora esse final Ah Você sempre Cumprimenta Quem tenta matar você Você sempre Cumprimenta Quem tenta matar você De nada De nada Vem jogar Vem jogar Vem jogar Vem jogar Vem jogar A scrape Vem jogar Vem jogar Não Neste Vem jogar Tá Ela Me Sim Eu tenho que colcro você I Eu Claro Foi mesmo, acho que deveria vir com o último suspiro. Ah, filho da mãe, olha só. Me ferrei. Ok, vamos ter que tirar isso. Pra qualquer coisa, eu vou colocar isso aqui mesmo. Foi mesmo. Me ferrei. Veio o que eu compro aqui. Ah, vou morrer, cara. Chocão. Ah, maldito. Ah, perdi. Que bosta. Ah, maldito. É, dois. Se, dois. Vamos duplicar. Despedaçará você. Isso será você! Que medo! Não adiantou muita coisa não. Tem de passar, né? Ah, eu já perdi. Não adianta fazer isso aqui, ó. Tá bom, vou adir do sacerdote agora. Já que eu perdi com a... Eita, rapaz. Vamos lá, sacerdote. Ah, que da hora, cara. Anduin, contra... Que eu puxar. Anduin, contra... Que eu puxar. A luz trará a vitória. A luz! É a vitória! Não se lembra do que aconteceu com o Lute. Não se lembra do que aconteceu com o Lute. Ah, o que aconteceu com o Lute? Ah... Não, não, pera aí. É... É... Eu congelarei o sangue em suas rengas! Ai... Eu congelarei o sangue em suas rengas! Não, pera aí. É... 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 Hehehe, matei bicho Ok Ah, beleza Beleza Dobrar a ativa dele Bater na cara do moço Ah não Maldito Não Sim Não 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 Eu vou silenciar você então, ah, pra ver se eu não compro carta. Ah, maldito, matou meu bichinho. Vamos ver o que temos aqui, o que você tem aí. Olha lá a carta. Boa. Ah, tá bem. Ah, tá bem. Ah, vai ter drogado, né? Ah, isso, meu. Deixa que a dor fale comigo. Deixa que a dor fale comigo. Não, errei. Ai. Mas pelo menos peguei o carinho. Errei. Deve ter colocado um no outro. Não, errei. Ai. Pelo leite rei. Pelo leite rei. Pelo leite rei. Oh, beleza. Ok. Ah, ok. Sim! Ai. Assumo quanto ele cai inimigo. Oh, como assim? Oh, pelo menos, está tem que matarão. Tem que... Vou... ... 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 Pra doer Bom, pelo menos ele vai sumir nenhum inimigo ai Vão carai, para com isso, tá? Vão carai Vão carai Vão carai Vão carai É pra doer É pra doer Porque D tournei Outra também Mas fazer um momento Encontrar o vendedor Ele tem que sair Não tem que parar É a mesma Porque é diferente Ou por que? Ele tem que estar Por que? É, é pra antigamos É pra doir É para tudo. Vamos ver o que acontece. E aí rapaz. Vamos ver o que acontece. Oh maldito. Bem, eu vou ter que... Toma que autosagem. Se eu vacilo. Ah, você está de vingos, né? Ainda bem que eu não coloquei essa coisa aí. Wow. Ah, eu tenho que ficar curando agora. E aí rapaz. Ah, por favor! É, os inimigos estão indo! Ah, eu tinha dois aí. Ah, eu vou esperar, né? Já que o cara tinha dois, eu tenho que me ferir. Ui maldito. Isso doeu. Ok, vamos copiar esse carinho Ah cara, só falta 4 Os condenados estão prontos Ah, venci Uhul É o que eu faço, ó Vou curar Vou usar esse aqui Soltar um pouquinho nele Toma na cara Uhul Eita Outro herói Opa, peguei o Nexeramos É isso mesmo? E vamos pegar o Geltuzad Uhul Nós estaremos terminados Ah, ele tinha um gatinho Mas bem pessoal, a gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like, adicione os favoritos Se não é inscrito se inscreva no canal E a gente se vê no próximo episódio Até mais, valeu, falou, fui, tchau 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 Tchau